Oi, agora vamos falar do TOBY, T-O-B-Y. É uma extensão de Google Chrome gratuita que ajuda a organizar melhor todas as ferramentas que você usa no dia a dia no seu computador. Como que eu faço para instalar o TOBY? Eu vim no Google, escrevo TOBY Google Extension. Vou no Google, coloquei TOBY Google Extension, aparece o primeiro link, eu clico nele, e ele já vai para uma área para clicar para eu instalar no meu computador. Como eu já tenho, está falando que está adicionado ao Chrome. Se você não tiver ainda essa extensão instalada, basta clicar em adicionar agora, instalar a extensão. É muito bacana a extensão. E aí eu abro, toda vez que eu abrir uma nova aba do meu Google Chrome, ele já vai aparecer a tela do TOBY aqui. No lado direito ele mostra todas as ferramentas e websites que estão abertos nessa minha sessão aqui do Google Chrome. Então eu tenho o Appear.in aberto, então ele já mostra aqui, Appear.in automaticamente. O KingSumo está aberto, então ele já mostra aqui do lado também o KingSumo. Vou abrir uma outra para vocês verem, por exemplo, LetterFuel, uma ferramenta muito forte de newsletter. Ok? Então já apareceu aqui o LetterFuel. E aí eu posso, com o mouse, passar essa ferramenta aqui para o lado e jogar aqui. Olha só, o LetterFuel foi aqui para baixo. Vou colocar uma TrackMySubs. Coloquei aqui para baixo, joguei aqui e está aqui. Está vendo? Simples. Eu vou pegando tudo que está aberto e arrastando para a minha área do TOBY. Se eu quiser deletar, basta clicar no X. Deleto. Se eu quiser colocar como favorito, clico no coração. E aqui eu edito para o nome que eu quiser. Caso eu tenha um nome muito confuso de ferramenta, eu quero lembrar melhor dessa ferramenta, eu edito e coloco um outro nome aqui. Se eu quiser. Então ela fica super organizada, sabe? Posso mudar de lugar e tal. Fica super organizado isso aqui. Eu posso abrir todas as abas, todas as ferramentas de uma vez, clicando em Open, 29 abas aqui. Ele vai abrir tudo de uma vez. E eu deixo super organizado no meu computador. Você tem que criar uma conta gratuita do TOBY. E aqui eu posso editar as configurações da conta, clicando no meu nome aqui na direita. Ah, está muito escuro. Eu clico em Dark Theme para ficar tudo claro. Então eu posso escolher o design claro ou escuro, clicando aqui nas configurações. Eu posso botar outras configurações aqui pequenas. E eu posso fazer outras configurações básicas aqui no TOBY também. Mas basicamente é isso. Você pode organizar melhor suas abas, suas ferramentas. É um campo de favoritos do seu navegador muito mais bonito, muito mais organizado, muito mais agradável de se trabalhar. Eu sempre deixo instalado aqui. Sempre que eu quero ver uma ferramenta, lembrar de uma ferramenta, testar depois ou ler alguma coisa, eu coloco aqui do lado, no meu campo, e sempre que eu abro uma nova aba, está aqui tudo organizado para mim. Muito legal, né? Aqui em cima eu tenho o My Collections. Eu clico no Mais aqui embaixo e adiciono uma categoria. Coloco aqui a categoria Ferramentas de Marketing. Enter. E aí eu posso jogar algumas ferramentas nessa categoria de Ferramentas de Marketing, para ficar melhor organizado. Então eu tenho Ferramentas de Marketing, Ferramentas de Finanças, Ferramentas de Produtividade. Eu vou separando aqui e dando nome a cada categoria. Super simples. E você pode clicar também no Share. O Share é para compartilhar com alguém. Clico no Share e eu posso compartilhar essas três ferramentas aqui, da Ferramenta de Marketing, com uma pessoa. Eu coloco o e-mail dela, ou eu pego um link, clicando em Create Link, copio esse link aqui, a pessoa vai abrir e vai ver as três ferramentas daquela minha categoria de Marketing. Eu posso compartilhar todas as ferramentas minhas, ou categoria por categoria, de acordo com a minha preferência. Gostou da ferramenta e gostou do Toby? Vai te ajudar na produtividade? Espero que sim. Até o próximo vídeo de Ferramenta.